Nesta quinta-feira, dia 21 de maio, a Câmara de Vereadores realiza sessão plenária ordinária de forma presencial no Plenário Coronel Valença. Os vereadores estarão reunidos para discutir dois projetos de lei e a formação de uma comissão especial. Veja agora mais detalhes. Em segunda discussão e votação, projeto de lei que cria o dia do síndico e do administrador de condomínios. Se aprovado, a data passa a ser comemorada em Santa Maria, no dia 30 de novembro. O autor dessa proposição é o vereador Admar Poçobon. Já em primeira discussão, os vereadores apreciam matéria que institui o programa de fisioterapia e terapia ocupacional para idosos no município de Santa Maria. O autor dessa proposição é o vereador Jorge Trindade. Ainda nessa sessão, haverá a formação de uma comissão especial para analisar projeto de lei do Executivo Municipal, que regulamenta algumas questões previstas no Código de Obras e Edificações. Entre elas, mudanças no distanciamento, em que serão permitidas construções próximas às faixas de domínio público de rodovias. Você pode acompanhar essas e outras discussões ao vivo, a partir das 10 da manhã, aqui na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e também no nosso canal do YouTube, TV Câmara Santa Maria. Lá também é possível rever os programas aqui da Tela da Cidadania. Até mais!